Os caras falam que os caras são um pouco chatos, é isso, Beto? Batera ou não? Batera ou não? Olha, eu com baterista não tive muitos problemas, porque eles são meio pilhados. Todos os bateras que eu tive, que você já conheceu, vários bateras meus, todos eles são divertidos, animados. Eu nunca tive problema com baterista, não. Até hoje, espero que não tenha também. Livrou essa, hein, meu? Com baterista eu não tenho muitas histórias de treta, assim, não. Mas o cara mais difícil de encontrar numa banda, assim, o que é? Tecladista. Tecladista, sério? Tecladista, onde vivem, como se reproduzem. Onde estão os tecladistas? Tecladistas, onde vivem, aonde se reproduzem, aonde encontramos. Nós temos classificados de tecladistas? Se você é tecladista, mande sua carta para o Roberto Moretti agora. Vem pro projeto, você também. Será que tem nas amarelinhas ali? Será que temos tecladistas aonde? Onde achamos tecladistas? Aonde eles vivem? Maravilhosos tecladistas. É, mano, então. Aí o cara cobra a cara, né, mano? Na verdade, é que tecladista, o tecladista, ele é uma pessoa muito requisitada também. E normalmente o tecladista, para você ficar com ele só no seu projeto, tem muita gente atrás de tecladista. Mas igreja tem muito. Eles se encaixam em muitos projetos. Inclusive, quero mandar um abraço para vários tecladistas, amigos meus. Todos os meus amigos tecladistas estão assistindo. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Vocês são tops. Ó, tá vendo?